O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonsim, 688. Um homem foi preso pela Brigada Militar durante patrulhamento de rotina na estrada Linha Italiana no município de Serro Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira, 1º de março. Conforme informações, alguns indivíduos que estavam na localidade ao avistarem a viatura da guarnição empreenderam fuga. Um deles, identificado como José Fernando da Silva Martins, conhecido como Alemão, foi preso após ser encontrado próximo do local onde foi abordado um revólver calibre .38 com numeração raspada e uma balança de precisão. Durante a revista pessoal no indivíduo, foram encontrados em seu bolso cinco munições calibre .38 intactas, um celular e mais de R$ 1.200 em dinheiro, além de um cúdre preto para revólver. O indivíduo foi preso e encaminhado ao chamado Hospital de Camacuã após tentar resistir à prisão. O ocorrente foi registrado na delegacia de polícia de Camacuã onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.